Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui na loja Monte Rei, no Rei dos Óculos aqui de Guarulhos. A família inteira trabalha com óculos, então essa ótica é tradicional. A mesma família tem quatro lojas de óticas aqui em Guarulhos. Então é um dos empresários que faz Guarulhos crescer a cada milímetro de segundo. Então são os grandes empresários, é a história de Guarulhos, uma das primeiras óticas de Guarulhos. Eles começaram na 7 de setembro, eles foram para a rua João Gonçalves, onde tem o prédio SOS, ali perto da igreja, onde é o prédio que a história de Guarulhos foi construído, três andares. O primeiro prédio a ter três andares aqui em Guarulhos. Fica na rua João Gonçalves, que o nome da ótica também é, lá na João Gonçalves, é Del Rey. Bom, olha aqui quem chegou, o Jorge, o Jorge da família, rei, rei ó, homenagem a eles. Estou com a camiseta, ó, o símbolo do reinado. Reinado da ótica, né? O seu reinado, o império da novela, aproveitar o nome império. Tudo bem, Gostela? Tudo bom, tudo bom. Vamos lá então, vou mostrar a ótica.